Música Amigas e amigos da Full Power, estamos no Autódromo de Interlagos de novo para mais um Full Power Lap, graças a Deus. Panamera Turbão na pista, quase um milhão de reais acelerando na pista paulistana. Danilo Dirani, piloto multicampeão, andando muito na Fórmula Truck esse ano. Danilão, tudo bem? Obrigado. Está montado hoje, hein, jovem? Essa é a nave, Du. Quase uma milhão, essa é do patrãozão, né? Gostosa de guiar na pista. Gostosa? Quase um milhão de reais, oitão também, biturbo. Sensacional, de motor é uma coisa impressionante. Música Olha o que ela vem lançando, olha o que vem lançando no sol. Animal. Outro carro pesado também, mil novecentos e noventa e cinco quilos, uma suspensão animal, tração animal também, câmbio de oito marchas, empurra. Empurra, de motor é impressionante, impressionante. Saí aqui do boxe, primeiro que eu saí do boxe, nas ondulações aqui do boxe, senti ela macia, falei, hum, saiu na pista, vai ser uma barca. É, quando eu saí do boxe, acelerei, grudando o banco, impressionante. Sensacional. E rola? Rola um pouquinho, Edu, mas não é que ele me atrapalha, né? Chega num ponto, por exemplo, no sol, no laranja, onde ela tende a ser um pouquinho dianteiro, num carro mais macio, mas ela me conserta com uma leve traseirada. Andei tudo desligado nos controles. A eletrônica é impeditiva e proibitiva ou não? Não, me libera. A hora que você dá o sapato, o negócio vem? Vem, vem, vem. Não corta, não tira motor, nada? Nada, nada, nada. Vem, a eletrônica distribui, ela entende que não é ali o perigo, você tá sob controle, então rola um pouquinho em relação à suspensão, mas é divertido de guiar. O câmbio de oito marchas, as trocas rápidas, pra cima, pra baixo, eficiente? Sim, pra cima, muito eficiente, só não pode deixar chegar até ali, sete mil giros onde ela corta, porque não é que ela corta, ela só diminui a sua rotação, ela corta. Entendi. Então você perde tempo, então você tem que chegar, mudar um pouquinho antes de chegar no corte. E pra reduzir, principalmente ali quando você sai pinheirinho, né, que você chega numa terceira marcha, né, em giro alto e freia pra por segunda, ela não me libera muito. Eu tenho que esperar bastante, esperar, baixar o giro por segunda. Às vezes eu só consigo por segunda no meio do bico de pato da junção. Então, isso me atrapalhou um pouquinho, mas no tempo de volta não mudou nada. Pneuzão Pirelli P0, chegou junto? Sem problema nenhum, Edu. Em nenhum momento eu senti que ele... Você sente o pneu dobrar ou o carro dobrar? Em nenhum momento eu senti o pneu dobrar, de me arrastar, de prejudicar. Pneuzão sustenta a barra. Sustenta. Você sentiu o carro meio dianteiro, traseiro ou ele é equilibradão? É, pra um carro que tem uma suspensão um pouco mais macia, tende a ser dianteiro. Mas ele compensa, né, no sol, por exemplo, no laranja, mesmo no café, né, que você entra com velocidade, eu sinto ele dobrar, mas ele não me empurra à frente. Ele conserta com a traseira. E ele, pesado do jeito que ele é pra uma pista, os freios se comportaram bem, aguentaram as três voltas de pau? A última volta perdeu um pouco de eficiência, mas na primeira fiz a volta inteira, sem problemas, a segunda também. No final da segunda que começou a perder um pouco de eficiência, ficar borrachudo, passar um pouco, mas de cara aqui já saiu o freio ali no lago, para e para com força. Legal, não, é um carro animal demais, né, fora o luxo, que é os bancos individuais, os quatro bancos. No final das contas, ao fim das três voltas aqui, virou 152, 1 minuto e 52 segundos, ali perto também de RS6, Audi R8, V8 com câmbio manual, ou seja, um carro super luxuoso, muito rápido, você viaja tranquilamente e se quiser encarar um dia de pista aí, ó, vira ali na casa de 1 minuto e 50 aqui em Interlagos. Muito obrigado por acompanhar mais um Full Power Lap, Danilão, obrigado você de novo, fiquem ligados em breve, mais vídeos aqui no youtube.com.br fullpowertv. Um grande abraço e até a próxima.